Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o adaptador PCI Express que adquire do AliExpress por menos de R$30,00, frete grátis, compatível com SSD NVMe M.2 e aí está ele, muito barato, muito bom, simplesinho, porém bom, tá? Aí está o parafuso e a presilha que vai segurar o SSD nele e também a almofadinha. Aí é para você colocar no seu SSD caso você não tenha uma, aí está o parafuso junto com a pecinha ali que você vai encaixar o SSD no adaptador, vou mostrar mais de perto. Bem simples aí a construção, M.2 NVMe, não funciona com SSD SATA, ok? Então, aí está e antes eu vou mostrar a velocidade que o SSD P400, que eu tenho vídeo aqui também da Realtec, alcançou junto à placa, mãe, no seu slot nativo. 3.458 de leitura e 2.362 de escrita. Geralmente a leitura é mais alta mesmo e lembrando que aí é no slot nativo da placa. Agora com o adaptador, está bem baixo, 1.555 de leitura e 799 de escrita porque está rodando a X4 apenas. O adaptador é compatível com a X4, X8 e X16, porém minha placa tem dois slots. A X16 está com a placa de vidão e a X4 eu coloquei o adaptador. Achei até que vale muito a pena, tá? Você pegar aí um SSD e colocar no adaptador. É melhor do que você comprar um SATA e... vamos lá. Aí, o local da presilha aí, ó, do... Da pecinha que você vai colocar o parafuso, você vai colocar ali por trás e parafusar, como estou mostrando. Mas demora um pouquinho para a gente entender. 5 minutos. E eu espero aí que vocês consigam fazer aí vendo a imagem. Eu não consegui gravar, tá? Com uma mão e fazer com outra. Já está encaixado aí embaixo, ó. E como eu disse, a placa de vidão está um pouquinho acima na X16. Quando está ligado, ele exibe aí esse LED azul, fica piscando. E pronto, vocês podem ver que já subiu aí no sistema. Eu não tive que fazer nada na placa-mãe B450 da Gigabyte. Só coloquei o slot mesmo e subiu. Aí, mais uma vez, a velocidade que alcançou, 1555 de leitura e 799 de escrita. Eu gostei do desempenho. Se fosse na X16, seria melhor. E se vocês quiserem na X16, se vocês baterem aí a meta de 100 comentários ou então mil visualizações, eu faço o vídeo e mostro quanto de velocidade chega na X16, ok? Tiro a placa de vídeo e inverto. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, curta-se no nosso canal. Muito obrigado, sua audiência. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus